O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, registrou quase 170 mil inscrições até o início da tarde de hoje. E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre o programa que abriu inscrições nesta segunda-feira. São 291 mil vagas em cursos técnicos de 937 instituições de todo o Brasil. Os cursos técnicos duram de um ano e meio a dois anos. Nesse período, além das aulas teóricas, o estudante tem aulas em laboratórios, fazem treinamento ou estágio em empresa, para que, ao concluir o curso, tenha uma profissão. Só para você ter uma ideia, no ano passado, quando o SISUTEC foi criado, nós tivemos um total de 737 mil inscrições de todo o Brasil para 240 mil vagas. Foi por isso que nós decidimos ampliar a oferta de vagas na atual edição do SISUTEC. E estamos oferecendo mais 52 mil vagas. O estudante brasileiro está agarrando as oportunidades que aparecem. Ele está interessado em ter uma qualificação e construir um futuro melhor. As inscrições para o SISUTEC podem ser feitas até sexta-feira. O estudante pode escolher até duas opções de curso. O resultado da primeira chamada sai no dia 25 de março. O SISUTEC. O SISUTEC.